Da página do Facebook de Leonora Rosado Um inédito Leio e não escrevo Não como antes Esta fita adesiva em que o céu se transformou Estes retalhos sófregos de outono Leio e procuro escrever com o cenário da morte por detrás Nada é como antes As palavras, a sua seda As lâminas que só o vento pode entender Leio por instinto Até que a perplexidade se torne familiar A minha ligação com a escrita Faz-se de pulsos e voz abertos Não há indícios de ter sido violada a minha leitura Não há pressupostos antigos que envolvam a minha escrita Não há margens neste texto Nem mar, nem rio Nem sossego Irás escrever E jamais pense estar em paz Quem escreve nunca se apazigua Não dorme Não se alimenta Quem escreve Espera apenas o suco dos figos O suco interdito das maçãs embrionárias Sobre as quais as palavras se sucedem Leio E as minhas palavras arruínam-se Sofrem mutações Queimam-se Todos estes instantes arruinados Encarcerados numa radoma de passado A destalar este vidro Esta oscilação sobre o deserto das sílabas O ultimato à minha vontade Uma ameaça mortal Coloca-me entre o que leio E o que escrevo Ninguém nos traz o instinto para escrever É uma doença de sangue Percorre-nos as veias Os poros Numa pureza tal Que enrubesce qualquer estupefaciente Tenho sobre mim a dizer Que tudo é inútil Os versos Os enigmas O céu O mar Tudo se dissipará a seu tempo Eu O vento O ventre da minha noite Um crepúsculo derradeiro e absoluto Espera pela minha inquietude